Sejam bem-vindos ao nosso terceiro módulo. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos métodos. Quando nós falamos em métodos, segundo a visão do autor Luporini e Pinto, que fizeram o seu livro, método é um conjunto de procedimentos ordenados e lógicos para obter-se a melhor performance operacional. Então o que acontece, pessoal? Nós temos que entender que cada um dos departamentos, ele recebe informações, ele trabalha com essas informações, ele dá um processamento dessas informações e realmente ele passa para frente isso. Vamos pensar a minha empresa lá sendo uma empresa que recebeu um pedido de compra. Ele vai lá para o financeiro para que seja aprovado. Eu posso fazer, posso vender para essa empresa ou não. A partir do momento que for aprovado lá para o financeiro, o que vai acontecer? Ele vai estartar uma ordem para o meu setor de produção. Então isso é muito importante para que a gente possa fazer isso. E cada vez que nós fazemos uma análise desses métodos, desse fluxograma, nós conseguimos melhorar o nosso processo como um todo. Isso é muito importante nós entendermos e para isso nós vamos passar essa metodologia do fluxograma para que possa realmente adaptar e melhorar os métodos que a minha empresa utiliza. Nós vamos passar o fluxograma trabalhando com símbolos. Esses símbolos, por exemplo, que nós temos que vai estar lá na matéria de vocês, o quadrado é a operação, o quadrado, desculpa, é a análise, a operação é um círculo, o encaminhamento é uma flecha, um arquivo temporário é um triângulo virado para cima e um arquivo definitivo é um triângulo virado para baixo. Então por que nós trabalhamos com relação a isso? Pense que nós temos vários departamentos da minha empresa. Aqui no fluxograma eu vou colocar como departamento A, departamento B, departamento C, só para exemplo. Mas o que acontece? Vamos pensar nisso lá. Vendas, financeiro, produção, para que a gente possa entender um pouquinho. Então o que aconteceu? Aconteceu uma operação. O departamento de vendas executou uma venda de um produto para um cliente. O que vai acontecer? Então essa operação. Quando ele fez essa operação, que é esse pedido de compra, ele vai enviar esse pedido de compra para a empresa. A hora que ele enviar esse pedido de compra para a empresa, ela já vai estar apta a receber esse processo indo para o financeiro. Por que vai para o financeiro? O financeiro vai ver se essa pessoa ou ela já efetuou o pagamento dessa mercadoria ou se ela tem crédito junto à instituição. Vai ser feito o crédito com relação a esse processo. Então é muito interessante para isso. A hora que chega esse processo lá no financeiro, ele se transforma do processo da operação, que era o círculo, ele se transforma em um quadrado que é essa análise. Quando essa análise já aconteceu, ela vai ser encaminhada novamente ao setor de produção. Ah, então foi aprovado esse processo, então o que acontece? Eu pego e encaminho ao setor de produção, que vai gerar uma ordem de produção. Lá no setor de produção vai ser fabricado esse produto, vai ser dado qual o tempo que vai ser necessário para que seja feito isso, qual que vai ser a programação que ele vai entrar na linha de produção. E quando o cliente foi atendido com relação a isso, essa documentação vai para o arquivo. Lá no final, estou já encurtando esse caminho, mas quando o cliente foi atendido, que foi entregue para ele esse produto, é feito o arquivamento de todo esse processo. Para que gere informações, para que posteriormente a empresa possa transformar essas informações em tomada de decisão, em novamente conversar com esse cliente, em pedir indicações, em fazer com que as coisas aconteçam. Então é muito interessante nós entendermos isso. E cada vez que nós olhamos os métodos da nossa organização, dessa parte, com análise, nós conseguimos ter crescimento. Então o que acontece? Muitas vezes nós fazemos as coisas como os outros faziam, e não sabemos muito bem porquê. Vou contar uma historinha, né? Essa pessoa é cheia de historinha para vocês, mas aquela questão do peixe, né? Por que para assar um peixe era cortado a parte do rabo e a parte da cabeça do peixe, né? Então a mãe não sabia, falou, a filha perguntou, viu, por que que se corta a cabeça e corta o rabo do peixe? A mãe falou, ó, porque sua avó fazia assim, né? A filha pegou, saiu da mãe e foi lá na avó. Vó, por que que se corta, né, ó, o rabo e a cabeça do peixe, né? Ela falou, olha, o que que acontecia? Nós, na nossa época, o forno era muito pequeno, então não cabia, né, o peixe inteiro. Então a gente ia lá e cortava a cabeça e o rabo do peixe. Então não tinha nenhuma lógica com relação a isso, né? Era somente pelo tamanho do forno. E a pessoa que estava aprendendo a fazer isso, sem indagar por que que era feito, foi repetindo esse processo. E isso acontece na natureza das nossas instituições. Então o que que acontece? Nós acabamos gerando trabalho sem perguntar o porquê, sem entender o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Porque lá no outro departamento vai envolver e vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor ou pior lá quando estão chegando. Então cada vez que nós fazemos uma análise desse método, nós temos um crescimento. Um crescimento que pode ser na melhoria do atendimento das necessidades do meu cliente, na melhoria da minha lucratividade com relação ao meu processo. Então tudo vai depender da minha natureza, da minha organização, mas vai ficar mais fácil de eu atingir o objetivo a partir do momento que eu consigo racionalizar os métodos. E é utilizado o fluxograma como ferramenta auxiliar nesse processo. Muito obrigado aos senhores, ótimos estudos.